Pobre Raiz chegou pra somar, espero animar vocês Fiz a série de polícia pra manter o RP E cada B, que cada Viera, espero ter mantido a paz Nessa ideia Salve rapaziada do Youtube, tranquilidade pra quem não tá ligado O canal Pobre Raiz, mano Se você não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho Pra ficar por dentro da novidade que acontece no canal, beleza, mano? E você que já é aquele inscrito mito, já deixa aquele likezão Isso fortalece demais e comenta aí também, rapaziada Quer falar comigo diretamente? Com o Instagram, arroba Pobre Raiz com 2i E meu TikTok é arroba Pobre Raiz com 2i Beleza, rapaziada? Então, segue lá, mano Estamos aqui, rapaziada, com o InLife Roly Play versão aí 4.6.2 Mano, veio bastante coisa Galera, tá muito da hora Tem uns caras falando de comigo ali, ó Tô esperando o Ubi Mano, tá muito top, veio bastante coisa, rapaziada Eu vou tá deixando o link na descrição ou no cardzinho aparecendo aqui em cima De como você tá se registrando, rapaziada, baixando o game Mas calma, rapaziada Você também tem que tá seguindo aí o InLife Roly Play O canal dele, vai tá na descrição também Que é do criador do game, pra quê? O servidor, ele não pode ficar aberto 24 horas Então, só tá aberto sábado e domingo, beleza, rapaziada? Sábado e domingo ele tá aberto aí, mas é 24 horas Mas sábado e domingo, beleza, mano? O que acontece? Tá aberto sábado e domingo Porque o game ainda não tá com o gameplay todo completão lá Mas tá sendo atualizado sempre, rapaziada Toda sexta e sábado tá tendo live mostrando as atualizações E olha essa roupa que top, mano Que eu ganhei aqui, ó Essa roupa eu ganhei de presente aí pro NASA Porque eu ajudei ele lá Tá corrigir lá, mano Tá corrigindo, ó Procurar alguns bugs lá No teste, beleza, rapaziada? Ele foi me deu essa aqui Tá muito top E você pode tá adquirindo também, rapaziada Trabalhando no game Tem que tá vendendo essa skin aqui Trabalhando no game E também tem no site Que você pode tá comprando as moedas lá, beleza, mano? Pra tá ajudando o servidor a ficar aberto 24 horas Então, vamos aqui Mostrar pra vocês aqui, ó Essa aqui que eu achei bem da hora Bem delícia aqui Por quê, mano? Ela tem umas tatuagens, mano Olha que da hora, ó O cara tá com tatuagem, mano E o rosto dele é diferenciado O cara com a barbinha Tem esse cara também asiática aqui, mano, ó Beleza, rapaziada? Tem esses caras Mano, essas skin aqui inicial Essas skin aqui Lembrando, essas skin que tá sem roupa, rapaziada É, elas Ela é pra você tá equipando Comprando roupas pra ela, beleza? Aquela skin que eu tava usando Ela já vinha pronta, rapaziada Então, ela é bem da hora também Você pode tá adquirindo moeda, rapaziada Se você não quiser trabalhar Entendeu, mano? Se você não quiser demorar muito Pra você tá comprando Arrumando dinheiro Então, você pode tá Mano, tá bem top ela Olha só, mano Então, rapaziada Eu vou aqui rapidão Vem aqui nessa direção aqui, ó Que aqui, rapaziada É a favela da prata Então, ali já tem uma loja Eu vou chegar lá Já já eu volto aí com vocês aí, mano Pronto, rapaziada Cheguei aqui, ó Já tá dizendo aqui Que eu tô na zona de conflito, mano Eu vou mostrar aqui rapidão, galera O que que é isso aqui, mano? Aqui É a loja de skin, mano Aqui, ó Você Ó Esse lado aqui, rapaziada Tá vendo aqui, ó Que é o O valor que você compra as skins Entendeu, mano? E o valor dela Só mais O que que você tem que fazer? Você tem que vir aqui, ó Aqui em cima, rapaziada Essas skins bem da hora aqui, ó Eita, Caí, mano Ó Olha o Mano, o game tá muito top, rapaziada Lembrando que esse game aqui É totalmente aí, rapaziada Roleplay Mobile E PC, beleza, mano? Aqui, rapaziada Tem as skins Essas skins, o que que você faz? Se você chegar aqui Você vê como é que tá em você Tá vendo? Mas se você sair Ela vai sumir Claro que o Nasa não vai colocar, né? Os caras pegar as skins E sair daí Porque agora tá paga As skins, né, mano? O dinheirinho aqui do jogo Eu tô trabalhando Ou você entrando no site lá Adquirindo moeda, mano, ó Roupinha bem da hora aí Polícia paisana Deserce aí Esse aqui também, rapaziada Aquele meio que de gangue, né, mano? E Olha, rapaziada Essas aqui, mano Essas aqui Tá top, mano Olha só E quando você vai se balançando, rapaziada Lembrando? Ó Olha só, mano Cara Mano, essas skins Tá muito da hora E quando você chega aqui, rapaziada Olha só E ele vai meio que testando a roupa, mano Olha só Que da hora, mano Aqui, rapaziada É a que eu tenho, entendeu? Então, o que você vai fazer? Você vai vir aqui Vai olhar lá 223, 224 Qual que você quer, entendeu? Aí tu sai aqui, mano Tu sai aqui, rapaziada E vem aqui E tu compra, entendeu, mano? Se você tiver com dinheiro Mas olha os valores delas aí, entendeu? Por isso que eu falo Que tem a moedinha lá Pra você tá ajudando também O meu servidor fica aberto 24 horas Aí, mano Você ajuda com a moedinha Que você puder ir lá Comprar lá E lá Com os valores lá, mano Entendeu? Rapaziada Aqui também Vou ver se eu vou entrar na favela Tomara que os caras não Me perturba aqui, rapaziada Lembrando que isso aqui É área de conflito, rapaziada Vamos lá? Eu vou entrar aqui, rapaziada Rapidão Antes que os caras me verem E aqui tem uma bancada Que o NASA colocou, mano E que bancada é essa, pobre? Você pode tá fazendo aí, mano Coisas aqui, mano Você pode tá criando capuz, mano E criando bandagem aí, beleza? E em breve, mano Vai ter bastante coisa, ó Em breve vai ter como o cara Criar barra de ferro Criar colete, tá vendo? Criar corda Criar sequato Criar graveto Criar fogos, mano Vai ter fogos de artifício aí Pros caras aí, mano Entendeu? Cara da quebrada Então vamos ver se eu consigo criar um capuz aqui Eu acho que eu tava com corda aqui as paradas Deixa eu ver Tá faltando as paradas, mano Beleza? Mas eu tenho aqui, ó É esse capuz aqui, mano Porque é da hora Olha isso Ih, mano É o papelzinho de pão na cabeça Beleza, rapaziada? Vou mostrar pra vocês ali, rapaziada A pesca ali E já já eu volto aí, mano Pronto, rapaziada Cheguei aqui, ó Lá é a favela onde eu tava Lá onde você compra as skins Aqui nesse carinha aqui, rapaziada Você pode tá comprando aí, ó É... Faca Faca serve pra quê? A faca não é pra você matar os outros, rapaziada Nada A faca, ela é pra você criar É... Item lá na bancada Entendeu? Aí você vai criar um... Um... Tipo assim Esse capuz aqui de papel de pão aqui, ó Tem que ter a faca, entendeu? E o pano Beleza, mano? Topzera Já tá ficando o game já, mano Já tá dando pra fazer aquele roleplay bem da hora Para de pescar, rapaziada Tô sem dinheiro Martelo Picareta É... Alicate em breve E machado em breve Tá ligado que tá ficando bem da hora Muita coisa aí, rapaziada Eu vou vir aqui, galera, ó Ó, eu vou vir aqui Aqui é bem a loja de arma, mano Acho que é aqui mesmo, ó Tem a loja de arma já, galera Já tá a loja de arma aqui já Vou vir aqui Deixa eu aumentar o volume Acho que tá abaixo Ó, um pouquinho embaixo, ok Ó, rapaziada Aqui, ó A loja de arma aqui, ó Tá vendo? Pistola E você pode comprar a licença E eu lembro que eu comprei a licença, né, mano? Deixa eu ver aqui, ó Eu comprei a licença Tomara que tá Ó, é... Ver documentos Ó Aqui, ó Tá vendo? Meu nome Aí aqui, ó Porte de arma Sim, entendeu, mano? Eu com porte de arma E em breve vai ter outras coisas aqui também, rapaziada Beleza? Mano, o game tá ficando bem daorinha Olha, mano Essa skin ficou top, mano Ficou bem chavosa E lembrando também que nas favelas tem como você comprar as skins lá, beleza, mano? Tem umas skins lá da favela lá Mas eu acho que é melhor você nem comprar Porque a não ser que você estiver na facção, né, mano? Vai ter sistema de você criar facção aí, entendeu, mano? Aí você vai comprar uma skin lá É... Melhor você... Tipo assim, quando você... Se você estiver naquelas facções lá, você compra Mas se você não tiver, mano É melhor você... É... Criar uma facção com vocês aí Com seus amigos E você mesmo se combinar qual skin seria melhor Igual essa aqui, ó Essa aqui tá bem daora com a máscara dos anônimos, mano Aí, eu gostei muito, mano Aí A mochilinha do carinha, top Mano, tá top demais Hein, rapaziada? Eu vou ter que... Eu queria mostrar pra vocês a pescaria, mano Entendeu? Eu já já volto aí, rapaziada Deixa eu só... É... Sacar um dinheiro aqui Comprar uma vara de pescaria Já já eu volto pra mostrar a pescaria pra vocês aí Vou sacar aqui, rapaziada, ó E como você sacar também Lembrando, mano Tem banco Tá muito top, rapaziada Entendeu? Então, rapaziada Lembrando que eu já falei pra vocês Servidor não fica aberto 24 horas Beleza, mano? É... Todo dia É só sábado e domingo aí Pra você tá testando O game O game tá em desenvolvimento ainda Mas, rapaziada É... Vocês tem que tá farmando aí Porque vai vir coisas aí Pra você estar comprando carro E tudo mais Como é que vocês vão fazer pra comprar? Aqui, rapaziada Já chegou uma barraquinha aqui, ó Em breve vai ter a barraquinha de óculos E aqui, rapaziada É os cabelos Daqueles personagens que eu te falei Que você... É... Que ele não tem roupa Entendeu, mano? Mas você tá comprando roupa aí Pra eles aí Bem top Tem uma roupa bem da hora Que eu já vou mostrar pra vocês aí Pronto, rapaziada Cheguei aqui no cara aqui Eu vou comprar aqui A vara de pescada Tá 120 reais aqui Vou comprar Comprei a vara de pescar, rapaziada Beleza? Agora eu vou lá Vou lá mostrar pra vocês A onda de pesca aí, mano Que tá bem da hora Ó, você tá vindo pescar, mano E... E comprar é... É... E vender, beleza? Já já eu volto aí, mano É bem ali atrás, ó É atrás da prefeitura O lago Já já eu volto aí com vocês, mano Rapaziada Cheguei aqui no laguinho, mano Laguinho Tá vendo que o laguinho aqui, rapaziada É um laguinho bem levinho Pra não pesar no celular da galera Rapaziada É... Vocês vai devem perguntar Pô, Branco Por que você não pega carro? Mano Os carros tão fazendo manutenção Pra poder vir lisinho aí Beleza, rapaziada? Então você vai chegar aqui Num check-pont desse aqui, ó Qualquer um, mano Vai clicar aqui, ó Iniciar a pesca Beleza, mano? Aí tu vai começar aí, mano, ó Olha aí, mano Começa a pescar A varinha de pescar Bem chave, mano Olha só Bem top, mano Caraca, mano Tá muito da hora Muito da hora Tá muito da hora Eu vou tirar um print aqui E ó, rapaziada E ó, rapaziada Eu acabei de pegar um peixe aqui, mano E eu vou encerrar aqui, ó Parar de pescar Beleza, rapaziada? Parei de pescar aqui, galera Eu vou olhar aqui Ó Tá vendo que eu peguei o peixe? Você pode comer Ou pode vender lá Onde eu te falei, rapaziada? Lá no mercadinho lá, beleza? Deixa eu só Sair daqui, rapaziada? Você pode comer aqui, ó Pode comer de boa Que não mata Dá um sushizinho, tá ligado? Entendeu, rapaziada? Tá bem da hora aí, rapaziada Deixa eu ver aqui Rapaziada, troquei de skin aqui Essa skin aqui é onde você pode equipar tudo, rapaziada Lembrando que aqui, ó Bem perto aqui, tá vendo? Deixa eu ver Mais próximo do É, infelizmente Só pegar o reatão da prefeitura aqui Que você vai ver, ó Tem um armário aqui público, rapaziada Se você tem medo de ir lá na favela Com medo dos caras Então, mano Se você chega aqui, ó Tá vendo, ó Tem aí, ó O armário, minhas paradas que tá aqui Eu vou guardar a vara de pescar, rapaziada Aqui, ó Já guardei a vara de pescar Deixa eu voltar aqui Ela tá lá, mano, ó Fano, capuz Eu posso botar aqui também Guardar, mas Foi lá, rapaziada Que eu quero mostrar pra vocês ali Ali, ó A feirinha ali, mano Onde você vai poder comprar roupas novas que chegou Beleza, rapaziada? Já, já eu volto aí Então, rapaziada Cheguei aqui, mano Na feirinha aqui, rapaziada Aqui tem Acho que vai ter Também que vai ter craft aqui, mano Acho que vai ter alguma coisa aqui nessa barraquinha Aqui é o comprador de maçã Também você pode Comprar maçã com ele E aqui, rapaziada Só as roupas, ó Aqui do lado Só as roupas que você pode tá comprando aí Beleza, mano? Chapéu Olha esses casacos que chegaram novos, mano Olha só Esses casacos aqui Aquela calça ali atrás, mano Calça 5 Eu vou equipar ali O casaco preto Que é o 6 E a calça 5 Pra vocês verem, mano É... Camisa Ah, eu comprei a 5 Vou comprar outra também É... A 6 E a... Agora eu fui ver que a calça tá quanto, mano? E não vai dar pra comprar calça, mano Gastei o dinheiro Caraca, mano Comprei 2 casacos, mano Mas é... É isso Deixa eu ver aqui o 6 Usar Aí, rapaziada Olha o casaquinho 6 aí Bem da hora, mano Ó Então vocês podem ver, rapaziada Chegou aí E aqui, rapaziada Onde você vende o minero Vocês já viram aí na live aí E como você trabalhar, rapaziada De... E como vocês trabalhar aí de... Minerador Vendedor de maçã Pescador agora, mano Tá top Deixa eu ver se eu consigo comprar um bonezinho aqui Alguma coisa Um tênizinho Deixa eu ver qual são os valores aqui, ó Um sapato 80 É, mano Não vou gastar esse dinheiro aqui meu não, mano É de boa aí Mas é isso, rapaziada Espero que você tenha gostado do vídeo O vídeo foi esse Não se esqueça de deixar aquele like, rapaziada Compartilha pros seus amigos E prestando bem atenção aí, rapaziada No... No que eu falei bem no início Que é o game Ele tá sendo desenvolvido ainda Beleza, mano Ele não tá totalmente completo Vai vir bastante coisa ainda Então acompanha a live aí do... Do NASA Vou tá deixando sempre o link da descrição Do criador do game aí Vocês já acompanha lá, rapaziada Pra ficar por dentro de tudo aí E tá jogando no servidor Aos sábado e domingo com a gente, beleza? Espero que você tenha gostado do vídeo Não se esqueça de deixar aquele like Valeu, fui! Tchau, tchau